Minuto da Câmara O projeto de lei do Corujão da Saúde foi aprovado na Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal com o objetivo de ofertar consultas e exames entre 18 horas e meia-noite para pacientes na espera há mais de seis meses. As empresas e permissionários do transporte público de Natal terão isenção do ISS. A proposta foi aprovada na Comissão de Justiça. A Comissão de Finanças aprovou o PL que autoriza a realização de concurso público na Câmara. O presidente da comissão, o vereador Ranieri Barbosa, falou sobre o projeto. Agora o chefe do Poder Executivo fez a correção encaminhando uma emenda aditiva que seria o parágrafo terceiro dando a permissão devida na prorrogativa que é a exclusividade do Legislativo poder realmente ter autonomia do exercício de implementar concurso público para algumas atividades e funções da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.